Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com apoio de Dida e Zanetti, Schiavone realiza jantar beneficente em prol da Ucrânia. Aconteceu na noite desta terça-feira, em Milão, um jantar beneficente organizado pela campeã de Roland Garros 2010, a italiana Francesca Schiavone, o premiado chefe de cozinha Giancarlo Morelli, e a ucraniana Elina Civitolina, atual 29ª da WTA. O jantar ocorreu em um dos restaurantes do chefe Morelli, o Milambu, e contou com o neilão de diversos materiais esportivos de propriedade de atletas e ex-atletas. Com toda a renda voltada para a Fundação Elina Civitolina, que tem atuado para auxiliar as crianças ucranianas afetadas pela guerra. Eu com Civitolina e o chefe Morelli, praticamente ficamos em contato causalmente, e como somos unidos pelo amor esporte. Todos os meus amigos são apaixonados por tênis e futebol, então conseguimos reunir muitos materiais esportivos. E eles me deram uma grande força para recolher esses fundos e dar-lhes diretamente a Civitolina, que já está fazendo as doações, as famílias, em especial crianças. Da Ucrânia, disse Schiavone ao jornal local Gazeta Dello Sport durante o jantar, apontando a emoção. De todos que estavam participando do evento, dentre os materiais colocados para leilão no jantar, estavam camisetas dos atuais ídolos do futebol italiano Lautaro Martínez e Nicolo Barella da Inter de Milão, Olivier Giroux e Sandro Tonali do Milan. Tem material para todos os gostos, mas depende se você é interista ou Rossoneri, brincou Schiavone. O goleiro do Milan Mike Minan doou um par de luvas autografados ídolos do passado dos dois times não apenas doaram materiais, como estiveram presentes do jantar. O ex-goleiro pentacampeão com o Brasil em 2002 e ídolo do Milan, Dida, doou um par de luvas seus, que foram comprados pelo chefe Morelli fã do ex-goleiro brasileiro. Já o argentino Javier Zanetti, terno capitão da Inter, doou uma abraçadeira e que tentou comprar, sem sucesso, o combo de Fábio Fognini, que incluía camiseta e raquetes autografadas. Fábio é um amigo e também torcedor da Inter, então a raquete também é Nerazzurri e brincou Zanetti, porém, o combo de Fognini foi comprado por duas convidadas. Os jovens italianos Lorenzo Musetti e Janik Sinner também doaram camisetas autografadas, assim como Rafael Nadal. Gael Monfils, marido de Civitolina, doou uma raquete, bem como a esposa. Outra peça do leilão foi uma camiseta de jogo do ex-lateral direito italiano Mauro da Sochi.